Fala galera, aqui é o Abut e bem-vindos mais uma vez a Among Us, esse joguinho madeirão que eu só joguei uma vez no canal E vocês estão pedindo demais pra voltar a jogar Seguinte ó, esse jogo tem dois tipos de jogadores Tem o impostor, que é o assassino, e o objetivo dele é eliminar a tripulação Tem a tripulação e o objetivo da tripulação é descobrir quem é o impostor Mano, esse jogo é muito madeirão, bora dar um play e bora jogar Beleza, entrei aqui na sala de espera e mano, já já vai começar 4, 3, 2, 1 Começou, vamos ver se eu sou o impostor ou a tripulação Eu sou... Caraca, eu comecei como impostor Tá, é, tem um impostor só, beleza Mano, vamos tentar, vamos ver o que vai dar Deixa eu fingir que eu tô fazendo as coisas Deixa eu dar uma olhada aqui Mas já? Quem? Mano, começou agora, a partir dos caras já estão tentando descobrir quem é o impostor Que isso, cara, vamos sair Nenhum foi injetado, beleza Mano, os caras voltaram em mim ainda Vamos lá, rapidão Deixa eu fingir o que eu tô fazendo aqui, ó Eu vou sabotar a eletricidade Beleza Ficou tudo escuro, mano Tira isso daqui, cara Tira isso daqui Cara, vamos tentar eliminar alguém Eliminei um, boa demais Deixa eu vir pra cá Hum, os caras vão descobrir quem é eu Porque eu que saí de lá Não, 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 não Mano, os caras viram que fui eu, hein Caraca, velho Quem? 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 É eu Vou botar no verde só de raiva Eu também vou botar no verde só de raiva e pronto Beleza, vamos ver Eu vou eliminar o verde só porque ele tá fedido E o verde foi eliminado E eu continuo como impostor O besta que viu que era eu, ele devia ter falado Vamos ficar aqui, ó Vamos sabotar a energia novamente Boa demais Eliminei Caraca, se vir alguém eu tô ferrado Vamos sair pra cá Beleza Deixa eu sabotar mais alguma coisa aqui Se tiver alguém sozinho Eu tento eliminar O que é aqui? Aqui, ó Ah, ih, viro Venci Consegui vencer Boa demais, velho Que legal Bora lá, vamos jogar mais uma vez Bora lá, bora começar mais uma partida E agora eu tô com um bonezão maneirão aqui E bonezão maneirão no jogo Deixa eu ver se eu troco a minha skin Eu acho que não vai dar mais Vamos com a skin escura Porque, mano Pelo que eu percebo Pouca gente volta no escuro Tomara que eu seja o impostor Sou da tripulação Bora lá Vamos fazer as nossas missões Já faz aqui Rapidão Segura, cara Cara, que besta Ficou demais Completei E acharam o corpo Caraca, velho O impostor é muito rápido Quem que é? Quem? 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 Roxo? Roxo? É o roxo Volta no roxo Espera Tem que esperar um tempinho ainda Roxo ou verde? Se não for roxo É eu Então é o roxo Bora no roxo Caraca, não dá pra votar? Votem no roxo Será que na primeira kill Já vai acabar a partida? Alguém votou em mim? O cara votou em mim, hein? Caraca, velho Roxo Era o roxo Não é Então é o branco Ué Venceu Não entendi nada, velho Bora começar mais uma partida E agora eu coloquei essa toquinha madeirona E vou de verde Verde com a tocona madeirona Bora tentar Ser um impostor novamente Caraca, tô muito ansioso, velho Começou Impostor Impostor, por favor De novo a tripulação É muito difícil ser impostor Beleza A velocidade tá boa Eu tenho o cartão Então vamos para a sala de comando Aqui E beleza Usar Vamos escanear Rapidão Legal que dá pra ver aqui no mapa, né? Onde tá as nossas missões Caraca, o cara já Caraca, velho Deixa os caras Vão lá Eu vou completando as minhas missões Aqui na sala de ADM Sai daqui, cara Senha Dezesseis Quarenta e cinco Oito Conseguindo completar Agora eu vou descer aqui E vou na parte elétrica E achar um corpo Quem? Quem, 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 quem? Preto matou na minha frente Vou votar no branco Só porque ele falou que é o preto Esses caras dos impostor Geralmente tentam acusar alguém, velho Cara, fica vendo Vai ser o branco Ninguém foi eliminado Mas eu acho que é o branco Ninguém foi ejetado Vamos voltar Mas a minha principal suspeita É o branco Vou completar as missões Deixa eu vir pra cá Vamos virar aqui novamente Ô, cara Vai tentar me eliminar aqui não, cara Passo Passo Ah, não Mas tem que ser mais devagar Ô, cara Ô, louco Consegui Que difícil Ô, Bia Sai daqui Vamos rapidão Vamos aqui nessa sala aqui Aqui, aqui Boa Fazer o download Depois fazer ali do lado E eu já completo as minhas missões Mais uma vez, mais uma vez Consegui Tá, vamos na sala de ADM De novo Sai daqui, cara Beleza Já fiz todas as minhas missões E acharam um corpo Caraca Tava perto o branco Será? Será? Será que é o branco? Caraca, já foi eliminado um monte Mas o branco já foi eliminado Ah, é o preto É o preto É o preto Ele vai ser eliminado E é ele, velho Tomara, tomara, tomara Ah Boa demais Eu consegui descobrir Quem que era o impostor Velho Boa demais Vitória Graças a mim Bora jogar Não, não Eu quero ficar nesse Eu quero ficar aqui Não, cara Fica Vou ter que sair Apertei sem querer 10 barra 10 Bora começar mais uma partida 5 segundos Deixa o like Se inscreve no canal E comente Among Us Se vocês querem mais vídeos Jogando aqui no canal Impostor Consegui seu impostor, galera Caraca, velho Mano, tô ansioso Consegui seu impostor, mano Vamos sabotar O oxigênio Vamos atrapalhar os caras Vou ter que eliminar alguém, velho Vamos tentar eliminar alguém Dá pra sabotar mais alguma coisa Não dá Cadê a galera? Se eu ver alguém Eu tento eliminar Caraca, velho Cadê a galera? Eliminei Corre, 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 corre Ele tá na ventilação Acharam um corpo Nossa, lascou Mano, eles não podem descobrir quem é eu Tem um scan Não, não, não Os peitos roxos Eu vi verde em corpo Ah, ninguém tá desconfiando Que é eu Que engraçado Mano, sorte que eu consegui Entrar na tubulação Marrom Ninguém tá desconfiando de mim, galera Ninguém tá desconfiando de mim Acho que é o verde, né? Vamos botar no verde Ninguém desconfiou de mim E eu consegui eliminar um, velho Boa demais Ninguém botou de mim Eliminaram o Marrom E não é eu, cara Não é eu E eu sou impossível Esse cara não vira Vamos lá, galera Vamos tentar eliminar mais gente Vamos vir aqui Vamos fingir que estão fazendo as tasks E vamos sabotar a energia Tá aqui bem de boinha Fingindo que tá fazendo E vamos vazar Eu tenho 20 segundos ainda pra matar alguém Cuidado Cuidado Lascou, lascou, lascou Tô roxo Os caras nem pensam que eu Eu sou muito bom Eu acho que eu Nossa, eu acho que os caras vão votar em mim, velho O cara falou que eu era suspeito Caraca, velho Me acusaram Eu não posso ser eliminado Não vota em mim, por favor Não vota em mim, por favor Votaram no roxo Caraca, velho, consegui Agora eu tenho que eliminar todo mundo Rapidão Por favor, velho Sabota o oxigênio Cara Os caras vão votar em mim, velho Vou votar em mim agora Sei não, hein, galera Vão votar em mim Preto É o preto Eles vão eliminar o preto Cara, ninguém desconfia Que eu sou muito bom Como impostor, velho Eu tenho que vencer Eu tenho que vencer Eu tenho que vencer Será que vai acabar? Cara, eu tenho uns segundos aqui, velho Vamos tentar eliminar Será que se eu eliminar um Eu venço? Eliminei E vou vencer Boa demais Impostor venceu Abute venceu Galera, é o seguinte Venci duas vezes como impostor Eu venci uma vez como tripulação Acho que venci, né? E venci uma vez como tripulação Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram desse vídeo E querem mais vídeos de Among Us Deixa like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações E comente aqui embaixo nos comentários Among Us Que é a nossa palavra secreta E também a palavra Se vocês querem Série desse jogo aqui no canal Me sigam no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Muito obrigado por assistir E aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau